ou na missa do padre alguma vez? Domingos nas missas e também comecei a cantar no coral infantil lá na igreja no São Paulo. Foi mesmo? Ah, que coisa boa. Então padre Nilson, olha quem tá comigo hoje, minha xará. Olha só que maravilha, as duas Marilhas juntas fazem a festa, né? É verdade. Marília, a Marília, cantora, é bastante talentosa, é filha de um casal muito amigo da doutora Valéria e o Tauran Ataíde e também serve lá no Santuário Mãe Rainha, sabe que ela é coroinha? Serve no altar. É mesmo? Olha aí que coisa boa. Começou no coral com a Tâmara Cruz e tem uma voz divina, belíssima, eu estava vendo agora ela cantando, ela vai continuar cantando com você aí e depois vai continuar no meu programa, tá Marília? Oh, coisa boa, vamos fazer o seguinte, já que você canta na igreja, dá uma palhinha pra gente e aí você já continua com o padre Nilson, tá bom? Gente, fiquem, fiquem com Deus, aproveitem bastante o dia de vocês, o dia das crianças, afinal de contas, a gente é uma eterna criança e você que tá em casa, pai, mãe, não deixa de curtir esse dia, esse momento tão especial com o seu filho, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, Marília vai ficar aqui e vai continuar com o padre Nilson, cantando muito pra vocês, tá bom? Simbora Marília, todo o seu palco, viu? Obrigada minha amiga. tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Super fantástico, num balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balanço Tchau